Os dias atuais eu penso, aliás, desde que caiu o muro em Berlim, eu verifico que os rótulos valem pouco, não é? Porque o povo o que quer é resultado. Se o resultado for positivo, não importa se vem do sujeito que se rotula de esquerda, extrema esquerda, extrema direita, de centro, isso não vai ao caso. Tem um livro do Norberto Bobbio, que se chama esquerda-direita, direita-esquerda, onde ele mostra que muitas e muitas vezes a chamada direita usa teses da esquerda e a chamada esquerda usa teses da direita. E para que usa hora uma tese, hora outra? Para atingir resultados. Então o que mais importa é o resultado positivo, por isso que eu não costumo me rotular e até não rotulo ninguém. Você sabe que as pessoas como fulano é de direita, fulano é de esquerda, para mim não tem nenhum significado. O meu desejo, evidentemente, como governante foi, e o meu desejo ainda como brasileiro, é que num dado momento não haja mais necessidade do Bolsa Família. Isto está a significar que quem estava na Bolsa Família cresceu de uma tal maneira que foi para, ainda que vá para a chamada classe média baixa, já não precisa mais da assistência do Estado. Por isso que eu mencionei a você que num dado momento nós abrimos um crédito de 7 bilhões de reais para pequenos empreendedores. Este é um ponto de partida. Agora o ponto de chegada é quando o sujeito chega a um patamar que ele não depende mais da assistência do Estado, é claro que você tem que incentivar e para tanto você precisa fazer o país se desenvolver, porque daí é preciso emprego, é preciso, digamos assim, prestígio para pequenos empreendimentos. São dois pontos. O de partida e chegada, ao meu modo de ver, se conjugam dessa maneira. Quando você não exagera nas isenções fiscais, o exagero nas isenções fiscais gera prejuízo para o poder público. O poder público poderia estar destinando esses valores para, digamos, para assistência social, para saúde e, entretanto, isenta e com isto diminui a sua arrecadação. Agora, em certos momentos, certos setores demandam um incentivo fiscal, porque, convenhamos, quando você incentiva certos setores, vamos dizer, da indústria, do comércio, com que objetivo você faz? Não é apenas para prestigiar o empregador, é para prestigiar o emprego, porque você só tem emprego, só tem empregado, se tiver empresário, que empregue, não é? Então, a conjugação desses dois fatores é fundamental. Portanto, muitas e muitas vezes, o Estado brasileiro isentou, e algumas vezes exagerou, não é? Mas isentou para permitir o desenvolvimento da indústria, do comércio, para a geração do emprego. Como professor de Direito Constitucional, as pessoas não leem mais a Constituição, nem os alunos de Direito? Os meus alunos liam. Mas é difícil o conhecimento sobre a Constituição? Eu acho que o conhecimento da Constituição, você sabe, eu não quero ser exagerado, mas o conhecimento das instituições do Estado deveria começar logo no ensino médio, não é? Porque a pessoa começa a perceber o que é o Estado, quais são as instituições do Estado, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, quais são as suas limitações, não é? Isto já na formação do ensino médio, quer dizer, o garoto quando tem 11 anos, ele começa a perceber qual é a estrutura do Estado brasileiro. Acho que seria extremamente útil se isso viesse a acontecer, não é? Quando nós aprovamos o teto para os gastos públicos, a credibilidade fiscal, seja interna ou internacional, aumentou muito. Você verifica que ainda agora, quando o governo muitas vezes esboça a ideia de furar o teto, a resistência se dá, precisamente tendo em vista a hipótese da credibilidade ou da não credibilidade que isto venha a ocorrer. Quer dizer, se furar o teto, não é? As pessoas dizem, ah, vai cair a credibilidade fiscal. Então você tem que manter a credibilidade fiscal para atrair investimentos. Porque atrair investimentos, não investimentos, digamos, rentistas, né? O teto que vem aqui para ganhar juros. E hoje, aliás, nem há condições para isso, porque os juros são negativos. Se você pegar os juros que os bancos estão pagando e botar inflação, os juros são negativos. Então o investimento que venha para cá de maneira produtiva, instalando indústria, serviços, etc., gera emprego. É esta conjugação que deve ser feita, porque quando alguém quer prestigiar mais a responsabilidade fiscal ou mais a responsabilidade social, ele está sendo preconceituoso. É a soma desses dois setores que gera o desenvolvimento do país, a meu modo de ver. Olha, o que falta hoje no Brasil é diálogo, né? Porque a democracia vive do diálogo, né? Ela leva mais do que viver, ela sobrevive em função do diálogo. Primeiro, diálogo entre os poderes do Estado, primeiro ponto. Segundo ponto, diálogo do governo executivo com a sociedade. Aliás, diálogo dos três poderes, basicamente, o executivo e o legislativo com a sociedade. O diálogo é fundamental. Eu, você sabe que eu tive, graças a Deus, essa possibilidade de dialogar intensamente com o Congresso Nacional no meu governo, né? E tive essa facilidade porque eu era do Congresso, presidi três vezes a Câmara dos Deputados, né? Então, a minha facilidade de interlocução era muito acentuada, né? E isso me ajudou muito a governar. E eu acho que precisa, hoje, especialmente hoje, é preciso restabelecer o diálogo entre os poderes. Você sabe que hoje de manhã eu dava uma entrevista, até o sujeito me perguntou. Mas, vem cá, Temer, hoje essa história está corda muito esticada. As pessoas que tomaram uma posição, ah, não volto atrás. Em matéria de administração pública, portanto, administração governativa, você não tem essa história, não volta atrás, não. Você está lá, não por conta própria, você está lá como autoridade constituída. Portanto, tudo que você fizer é em favor do povo. E, portanto, não tem essa história, volto a dizer, de corda esticada. Em um dado momento, você percebe que precisa retomar o diálogo, precisa incentivar o diálogo. Você tem que fazer isso, porque você não é a figura essencial. A figura essencial é aquela que você representa, que é o povo. Você acredita na possibilidade de uma frente ampla? Acredita que pessoas com ideias, enfim, significativamente diferentes ou ligeiramente diferentes, conseguem se unir em torno de uma proposta comum? Eu acho que essa história da frente ampla, hoje, está muito ligada à ideia de uma chamada da terceira via, ou coluna do meio, alguma coisa assim, né? Porque hoje há, até muito prematuramente, que você vê que se faz campanha, num momento que o Brasil devia estar pensando em combater a pandemia e recuperar a economia. Você tem ainda um ano e dois meses para as eleições. Sendo certo que a campanha eleitoral tem 45 dias. Quer dizer, quem será lançado, sei lá, em agosto do ano que vem, não é? Então, o que ocorre é o seguinte, eu acho que essa chamada frente ampla é a ideia da chamada terceira via, que eu, pessoalmente, acho importante, porque hoje se colocam, prematuramente, duas posições tidas por radicais, não é? De um lado e de outro. Ora bem, o eleitor tem o direito, isto não é em uma homenagem ao candidato, né? É uma homenagem ao eleitor. O eleitor tem direito de ter uma terceira hipótese. Ele diz, eu não quero este nem aquele, vou optar por este. Ou então, digo eu, se você optar por uma das posições mais polarizadas, mais radicalizadas, muito bem, o povo quis assim, acabou. Tem que tomar posse e governar. Mas que a chamada, que você está chamando de frente ampla, eu acho que se confunde um pouco com a ideia da terceira via, né? Eu acho fundamental em homenagem ao eleitorado, não é em homenagem ao candidato. A gente está vivendo um momento de alguma tensão no Brasil. As pessoas estão preocupadas, estão tensas com o que pode acontecer. E se a gente vai ter uma eleição em 2022, qual o seu diagnóstico? Teremos eleições. Eu não tenho a menor dúvida. Hoje há uma consciência popular extremamente democrática, pautada pelo que diz a Constituição, né? Quando diz lá Estado de Direito e tal. Aliás, Estado de Direito é democrático, né? Repete a ideia da democracia duas vezes, né? Eu acho que o povo hoje tem muita consciência disso. O povo não quer, vamos chamá-lo pelo nome correto, não quer golpe de Estado, não. Primeiro ponto. Segundo ponto, é que você só pode pensar num golpe de Estado se as forças armadas deliberarem e apoiar um golpe de Estado. E eu não vejo isso nas forças armadas. Eu convivi muito com elas ao longo do tempo, né? Particularmente quando o presidente. E eu não vejo nenhuma disposição de descumprimento da Constituição. De modo que eu falo sem medo de errar. Nós vamos ter eleições. Pode haver um certo tumulto, etc. Mas vamos ter eleições. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida.